Essa mulher que desse jeito me enlouqueceu Que me fez me sentir um rei no castelo Que é só meu, passou por mim, piscou Um sorriso me cativou Te chamei pra dançar e o tempo parou No meio do salão todas as luzes se apagaram Um êxtase profundo como se os corações parassem Segurei na sua cintura, roubei um beijo, te ganhei Senti no seu perfume, nos seus lábios mergulhei Cinco da manhã o baile já acabou, tava tão bom Se despediu dando um papel com uma maca de batom Com o telefone 9400, sei lá, te liguei no outro dia Querendo te encontrar, amagamos numa praça Perto da Tuyuti Eu nem sabia onde levar ela, que vibe a curtir Cheguei todo desajeitado e ela parecia um sonho tímido E ela sorrindo, me chamou de bobo Que mulher, inteligente Será que isso é ficção? Por que será que me escolheu no meio da multidão? Somos iguais a Sam e Molly No filme do Ghost, tipo Arlequine, Coringa Bic, Jack e Rose, tudo perfeito Rimos muito, nos divertimos Num bote conhecido que toca musical vivo E hoje ela manda mensagem dizendo Dorme com Deus, que tá morrendo de saudade O coração dela é só meu Quem não quer ser amado? Quem não quer ser feliz? Ou se sentir especial e esquecer uma cicatriz? Sentimento verdadeiro é como um brinco no oceano Mas me diz quem não quer escutar um eu te amo E quem não quer ser amado? Quem não quer ser feliz? Ou se sentir especial e esquecer uma cicatriz? Sentimento verdadeiro é como um brinco no oceano Mas me diz quem não quer escutar um eu te amo Meu namoro começou com uma aliança preta Comprei de um hippie na praia Pra te fazer uma surpresa Comprei flores, te chamei Até pra dançar vo-ro Pedir pro canto Eu te dedico a uma música do Benjó Quando a gente brigava Parecia drama de novela Ciúmes Só que eu só tinha olhos pra ela Geniosa E eu tinha que ceder Pra não causar dor Logo vinha a reconciliação Fazendo amor Só que com os tempos pra catar Com umas ideias na cabeça Parece doida, sei lá Será que é esquizofrênica? Uma hora diz que me ama Outra me odeia Tô bolado Será que meu amor? Sabe sobre o meu passado Tipo uns anos atrás Fui envolvido com crime Com assalto a banco Joalheria de hippie Enforquei o magnata Tranquilo do telefone Peguei os dólares Sumi Troquei de sobrenome Como eu vou explicar pro Deus Se ela descobriu Que por trás do mocinho Tem um assassino A sangue frio Juro por Deus Que eu não sou Mais assim Se precisar Eu vou pro culto Tento me redimir Não entendi Que dia é hoje Você tá tão sensual Só sei que é lua cheia Mas o que tem de especial Ele era polícia Mas me amava Não conseguiu me prender Colocou veneno na minha bebida Preferiu me ver morrer Quem não quer ser amado Quem não quer ser feliz Ou se sentir especial Esqueceu uma cicatriz Sentimento verdadeiro É como um pingo no oceano Mas me diz Quem não quer escutar Um eu te amo E quem não quer ser amado Quem não quer ser feliz Ou se sentir especial Esqueceu uma cicatriz Sentimento verdadeiro É como um pingo no oceano Mas me diz Quem não quer escutar Um eu te amo Se inscreva no canal